Graças a Deus Se hoje eu cuno me fala Graças a Deus Se o teu caude duro me fala Graças a Deus Se hoje está ali vindo a Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Negos é pequeno telemóvel dentro de cera Tá ligando e pela manhã em cada rep a capela Negos tem talento mas está trancado Muita fica se eu te penso ser amigo que estava do outro lado Ou que a minha tropa se a mim te jura Pra Deus não te fosse um assado Eu fumo com damas com tropas de zona Imbisque na lalha Se não me te junto ninguém que afronta Teu niggas de cana Grupo que desmonta Teu merdas quem vive Histórias por conta Só sexo, só fumo, trafica com rouba Rapar-me de saco, lorita que sobra Bloqueado na zona, entraba já na hora Deixando fuma a casa, me rompa para a França Me dá uma largança, me só dentro casa Começa a te escrever em forma de vingança Que fala com Deus, uma minga sabereza Pergunta diabo que você que está pensando Também quer responde, mas sim teu presença Cansar-te de prédio para matar a cabeça Mas rapidinho de recuperar depressa Cansar-te de prédio sem pedir licença Por isso não te caga na boca Que fala ninguém Ajudando cá tu estava na merda Jura-nhe mãe, jura-nhe pai Vou de essas feitas Estirba o lenda Promessa cancã Me jura-nhe rei Mas subi na rap e põi na pau por lei Rap sem regras foi eu que vetei Jura-nhe rei, jura-nhe rei Eu te engajerei Se hoje eu cume, my fé graças à Deus Se hoje eu bêvi, my fé graças a Deus Se estão caus de dormir, my fé graças a Deus Só caça nhe tume, my fé graças à Deus Graças a Deus, graças a Deus Conforme o tempo backa passa, cuza bata muda cada um que se expediente O outro corrente é nega está percebeu frente Depois que Praga também enraga é abundiente E a gente forte cusse muda de repente Será? que amanhã um estudo não se apresente Será? que aquilo nouta passa não merece tanta pergunta ser resposta Nigga, vida é fudida, o talibano não é cantada no aviso Por isso que tu vive cada dia, como se fosse o último dia Mica sabe se malha, está morto na cadeia Por um quadro do coração, só te bate Minta dispara, rima na boca, rima na boca Desmarca, amigo que te espanta, nigga Boa merda do homem, pô fica Benefite, vim que dão a morte, boa sorte Para tudo preventivo, usa minta, bate e fez E no último suspiro, se inscreva no tiro Na alma, tu penetra na vida, te chinti Minta, fuma, ui, pra mó cabeça, te pide Tô mandrogado, marginado, tchono em português Nunca une no cor, nunca tá bem Verdadeiro, marginado, está dentro de lei, mas cadete, ui, cês, vei Nós africano, por minimo, cena, condenado Munteano, só ponteceira, africano, escramalano Pra não cera, cê tá cagando, no gero Quando, que tu, te deixa discriminando, nunca sempre foi assim Que a gossicata muda, mas também, casta a venda de fuga Nha manos na prisão, nho se aguenta por sons É pequeno, só te faz um oração Nigga, zé pequeno, te alemava dentro de zela De liga, de pa manhã, cata, rap, a cabela Se hoje está ali, vinda, graças a Deus Graças a Deus, graças a Deus Pra tudo, não se troba, pra tudo, correu Graças a Deus, graças a Deus Se hoje está ali, vinda, graças a Deus Graças a Deus, graças a Deus Pra tudo, não se troba, pra tudo, correu Graças a Deus Graças a Deus